Vê o que eu posso fazer. Com a velocidade de mim, eu vou. O Espectro não vai sair do lugar. Posso tentar um ataque sobre isso. Se eu evitar a linha de fogo dele. Ele quer algum tipo de escudo. Preciso passar por trás dele. Vai ser uma luta difícil se eu... Uma arma pegada. Posso usá-la contra o Espectro. Desag BS. ele está se movendo. Users estão então tudo Não! Uma arma pesada. Pode ajudar. Arma ferada. Arma ferada. Sai fora daí! Olha aquilo sendo corroído. O próximo é você! Esse é o ponto fraco. Precisa de munição? Não. 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 É assim que se derruba eles rápido. Você se vira homem? Ô mulher, ô gelói! Eloi, ela... Olha, eu juro que eu tô sóbrio, mas acho que eu tô vendo dobrado. Eu explico, mas agora não vai dar. Ela precisa de ajuda. A gente tem que levar ela pra base imediatamente. Tá. Sim. Bom, o que a gente tá esperando? Vocês podem ir na frente. Quero dar outra olhada naquela arma. Ah... Se eu conseguir descobrir como ela funciona, talvez os Zeniths deixem de ser tão invencíveis. Não. Droga. Ah... Bom, é melhor que nada. Tchau. Tchau.